Cinco jovens foram detidos ontem à noite no bairro Coronel Antonino, aqui em Campo Grande. Quatro são menores de idade, um de 14, outro de 15 e dois de 16 anos. Os policiais do 9º Batalhão chegaram até eles, depois que uma tentativa de roubo foi registrada na Vila Margarida. Um dos jovens estava com esta espingarda calibre 12, com quatro munições, arma de uso restrito. Com as características dos endereços, fomos fazendo um cerco e próximo já dos elementos ali, dos cidadãos, eles dispensaram a arma no Matagal, que juntamente com a outra vetora moto, o soldado Rony, tivemos que pular o muro dos Correios e na revista, pela vistoria, pelo Matagal, foi avistada, encontrada a calibre 12. Eles teriam furtado a arma em uma residência no bairro Jocondo Orce, mas o único que assumiu o crime foi justamente o mais novo. e isso de adolescente de 14 anos. Eu e os amigos meus, nós furtou o negócio aí, senhor. É isso que aconteceu, senhor. Vocês roubaram a arma, sabe? Ah, senhor, nós roubamos uma quebrada de burguês aí, senhor.